Porra, uma caneta como essa aqui ó, se você pegar e enfiar aqui ó, no pescoço de um cara e varar do outro lado, ele morre na hora, se você enfiar aqui na coxa o cara morre na hora, então, que que adianta desarmar, fazer campanha, gastar bilhões, porra, que aparecem nas televisões pregando moralismo, pregando, é, parecendo fresco, porque, é, é, essa elite dominante de merda E você, cidadãozão, você também, cidadão, que vai votar, abre o olho, porra, abre o olho, acorda Brasil Esse país aqui tem dono, quem manda somos nós, brasileiros, que pagamos hoje o meu país É o país que mais paga impostos no mundo E ninguém faz merda nenhuma